Salve, salve, clã! Quem tá na voz aqui é o Magrelo. Vocês estão ligados aí, rapaziada? Que o canal tá crescendo muito. Mano, já chega explodindo o like, metrena aí a metralhadora no like, tá ligado? Explode o like, ative o sininho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano. Não deixe de seguir o Mano Eze lá no Instagram, que todas as vezes que eu vou postar vídeo novo, ele vai tá postando lá. É só rastar pra cima e colar pra cá, fechou? Também não deixe aí de participar do desafio que tá rolando lá na comunidade aqui no canal, fechou? Então deixa aquele like brabo, deixa nos comentários o que você tá achando aqui da série no canal, que a gente tá bagaçando demais, fechou? Tamo junto, forte abraço e é nóis, rapaziada. Alô, quem tá falando, tio? Aí, minha palavra vai ser curta, só uma, doidão. O bagulho é o seguinte, você pegou minha maleta e você vai achando que vai ficar por aí, entendeu? Você tá muito errado, o bagulho é o seguinte, você tá falando aqui com o superior, entendeu? Mano, eu já sei que você é o Magrela, entendeu? E também sei que é o Juninho. Então, o bagulho é o seguinte, já desenrola nessas ideias que eu quero minha maleta de volta. Se não dá, tá ligado, vai ser vala pra esse Juninho aí, entendeu? Se ele já não estiver do meu lado, né? Rapaz, então, vem saber o que você tá fazendo, entendeu? Tá ficando maluco, rapaz? Você vai ficar me ligando, me ameaçando aqui, tio? Vai falar que vai pegar meu filho, você tá ficando louco? Ainda bem que você sabe o meu nome, tio. Então, você já vai saber o que eu vou fazer com sua cara que eu vou te encontrar, ó, seu safado sem vergonha. Parceira, o bagulho é o seguinte, você não vai fazer nada, entendeu? Sabe por quê? Eu tô com uma pessoa que você conhece e você gosta muito, entendeu? Tá ficando louco, rapaz? Você pegou meu filho, tio? Tá citando o nome do meu filho aí? Você vai fazer alguma coisa com ele? Eu vou te matar, ó, seu sem vergonha do caramba, tio. Tá ficando louco? Eu não mexo com filho, entendeu? Eu não mexo com criança. O bagulho é o seguinte, eu tô com essa daqui, ó. Vai, fala logo, velho do caramba. Vai, te enrola aí. Ai, minha filha. Vó! Caramba, pegou minha avó, seu sem vergonha do caramba, tio. Tá tirando, rapaz? Se você não vier aqui, tio, o bagulho é o seguinte, eu vou mandar localização. Se você não vier aqui, vai ser fita pra essa velha, entendeu? Então, é melhor você trazer essa malita. Vai, que eu tô te esperando, xará. Vacilão do caramba, tio. Você vai se arrependendo dessas paradas aí, tio. Daqui uma hora eu tô aí, eu sou vacilão. Eu quero só ver, doidão. Vem sem polícia, sem ninguém, hein? Sozinho eu quero também. Vamos ver se o homem cumpriu o acordo mesmo, rapaz. Tá ficando louco. Caramba, velho. Ô, mosca. Meu parceiro, moiou, parça. O que que deu, o que que deu? Mano, o cara ligou aqui, ó, falando que tá querendo essa maleta aí. O que que tem nessa maleta aí, mano? Tá maluco? Ele tá querendo essa maleta? Ele é louco, é filho. Como é que ele sabe que ele pegou essa maleta aí, mano? O bagulho é o seguinte, ô, Magrela. Ele pegou quem é de sua família aí, tio. Pegou a minha avó, mano. Falou aí que tá lá com a minha avó lá e colocou ela no telefone, tio. Faz mó cota quando vem com a minha avó, tio. Tá maluco, opa? Vou catar esse cara aí, mano. Ô, Magrela, o bagulho é o seguinte. Não vai... O que que é? Fala aí. Não vai ter jeito, mano. Vou ter que levar essa maleta aí, tio. Tá maluco esse bagulho aqui lá dos caras da Yakuza lá, fião. Aê, Magrela. Não vai dar pra você levar essa maleta aqui, não. Tá doido, mano. E minha avó? Como é que ele vai fazer, parça? Oxe, é sua avó. Mas isso aqui é nosso trampo, tio. Caramba. E agora, mano? O que que dá pra nós fazer, então? Seguinte. A gente não vai levar a maleta aí, não. Mas a gente não vai fazer um plano aí pra conseguir alguma coisa aí, fechou? Demorou, meu parceiro. Eu confio em você, hein. O Maia tá nessa velha aí, mano. Vamos que vamos. Caramba. Bora, mano. Bora, rapaziada. Vocês ficam aí na contenção aí, ó. Se caso der alguma coisa e morar, tá ligado? Eu vou ligar pra vocês. Vocês vão de helicópteros. Vocês vão do dia que vocês quiserem. Demorou? Desculpa aí, viu, mano. Até apertei o dedo do gatilho aqui de nervoso aqui, mano. Porque eu tô... Cara, eu imagino, mano. Vai atrás da sua avó, tio. Vai salvar a sua avó, Bresal. Se chama eu. Vai, vai, vai. Demorou. Vai que a gente vai guardar essa fita. Bora aí, mano. Bora aí. Caramba, velho. Como que esse cara pegou minha avó, tio? O cara tá ficando louco. Bom, bom que ele já sabe o meu nome. Então ele já sabe o que vai acontecer. Sem vergonha do caramba, tio. Caramba, mano. O cara vacilão, velho. Como que pega minha avó, velho, desse jeito assim? Tá mesmo? Tenta fazer a velha pra morar mais perto de mim. E aí, mano? O que ele vai fazer? Descolou alguma coisa pra nós? Aí, Magrela. O bagulho é o seguinte. Tá vendo essa maleta que tá aqui na mão aqui, ó? Tô vendo aqui. Tô vendo, meu parça. Então. É outra maleta, tá ligado? Isso aqui é uma maleta preparadinha, tá ligado? Pode crer. É o seguinte. Os caras lá, eles não sabem qual que é a maleta certa, entendeu? Pode crer. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei aqui uma bomba de luz aqui dentro aqui. Vai lá tranquilinho. Como se não tivesse acontecido. Quando o cara abriu o bagulho, já tá ligado. Flashzão na cara dele. Não é passar. Ele rouba a velha e já era. Demorou então, mano. Ainda bem que eu já tô com meus óculos aqui já, parça. E vamos nessa parada aí, tio. Então, vamos que vamos, então. Para louco, mano. Pegar minha avó, tio. Tá caçando a morte mesmo. Em busca do resgate da velha. Vambora. Pegar essa velha aí, mano. Depois eu tenho que trazer ela pra morar pra cá, mano. Rapaz do céu. A gente agora quer mudar de casa, mudar de barraco. Bota essas paradas comigo, mano. Tem que levar a velha pra morar junto comigo lá, mano. Agora é tenso. Não sei o que. Mas vamos lá, mano. E aí, mosca. Eu acho que é mais ou menos aqui, mano. Esse lugar aqui, velho. É por aqui, magrela? É, magrela. Aí, vamos parar a caminhar aqui. Vamos na canela, fio. Pode crer, pode crer. Ah, eu tô até vendo. Estacionar aqui. Ali na laje ali, hein? Exatamente, meu parceiro. Tá ligado, né? Beleza. Essa aqui dá pra tirar de longe qualquer coisa, tio. Vamos lá de boa. Vamos pianinho. Camada de vacilão, tio. Olha lá. Fazendo a minha velha de refém, parça. Tá maluco? Vamos que vamos. Tá no jeito a bomba aí, parça? Barato aí? Sim, tá daquele jeitão. Já tá tudo pronto, já. Demorou, mosca. Tá ligado, hein? A hora que você der o sinal, ela arrebenta todo mundo, parça. Calma aí, calma aí. Pode ir. Vai, vai, magrela. Vai, magrela. Vai, magrela. Vai, magrela. Beleza. Vamos chegar de boa. Beleza. E aí, rapaziada? E aí, doidão? E aí, ô maluco. Sou vacilão do caramba, tio. Falou o seguinte, tio. Você fica paradinho onde você tá. Não falei pra você vir sozinho, doidão? Já tem uns caras apontando por si. Você tá sozinho, tio? Você tá sozinho? Tá achando que eu sou moleque novo, tio? Problema é seu, tio. Problema é seu, rapaz. Bagulho é o seguinte, tio. Ó, tô com a vozinha aqui, entendeu? Se você não quiser que eu passe ela aqui agora, você vai subindo a tranquilidade do bagulho e vai colocar a maleta aqui em cima. Se der o passe errado, é, vai lá pra essa cria aqui, entendeu? Então vai, anda o bagulho direito. Deixa minha voz de boa aí, tio. Vai subindo. Vou deixar não. Não vai aprontar nada, tio. Dá licença aqui. Eu sou vacilão do caramba, tio. Aí, ó. Aí, rostinho, sobe. Aí, truta. Pode soltar minha voz lá, tio. Não vou soltar nada, tio. Tira essa arma da cabeça dela aí, tio. Fica de boa, rapaz. Você aí. Coloca o bagulho na cabeça aqui, tio. Na mesa. Bota o bagulho na mesa, tio. Calma. Não chega perto, tio. Calma, 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 hein. Cuidado com a minha voz aí, tio. Cuidado de parar essa parada aí sozinha aí. Cuidado do caramba. Você quer que eu dou uma bala na cabeça dela, tio? Vou tirar. Ah, então pronto. Coloca o bagulho aí. Calma, tio. Bagulho tá aí. Bagulho tá aí, ó. Vai pra trás, tio. Sai de perto. Vai, solta a minha avó primeiro, tio. Vai. Solta a minha avó. Sai de perto. Solta a minha avó primeiro, tio. Vem pra cá, vó. Vó, vem cá, vó. Deixa ela. Deixa ela vir pra cá. Calma aí pra você ver a parada aí, tio. Vó, você tá bem, vó? E aí, tio? Você tá meitando? Vai, 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 vó. Vai pro carro, vó. Vai pro carro, vó. Vai pro carro, vó. Beleza. Derrubou os dois aí de baixo, hein, mosca? Derrubou os dois aí de baixo. Matei, matei, matei. Vó, você tá bem, vó? Vó. Corre pro carro, vó. Segura, segura, segura. Volta, mosca. Volta, avança. Volta. Volta, parça. Volta, parça. Volta, volta, volta. Caramba, caramba. Volta, 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 volta. Tem uns vacilão ali, tio. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Beleza, beleza. Segura aí, mosca. Segura aí, mosca. Caramba, mano. Mosca, segura esse maluco aí, mosca. Segura, meu parceiro. Segura aquele caralho que eu vou arrancar a informação do seu vacilão aqui, tio. Segura, segura, segura. Caramba, velho. Vai, tio. Dá o papo, tio. Vai, 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 tio. Dá o papo. Vai, fala pra mim aí quem que é o maluco lá, tio. Fala pra mim quem que é o maluco que falou de nós aí, tio. Quem que falou pro segredo atrás dessas paradas aí, tio. Vai, dá o papo, tio. Vai. Vai, mano. Que todo mundo, tio, tá maluco? Todo mundo ficou sabendo, tio. Vamos assim, rapaz. Vai, vai, dá o papo pra ele, tio. Vai tomar uma, hein. Vai tomar uma. Fala logo, tio. Ai, é magrela. Ai, é magrela. Qual foi, mosca? Tá louco, mano, que cara quer, é magrela. Caramba, tio. Vai tomar uma no pé pra falar logo, ó. Fala, tio. Fala, tio. Vai, 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 tio. Fala o nome do cara. Fala o nome, tio. Vai, tio. O nome do cara é chipoca. Que mano é chipoca, tio? Onde que acontece, maluco? Vai, tio. Fala, fala. Vacilão, você vai pra vala, tio. Vai pra vala. Acertei esse botão da minha avó, ó. Adeus, seu vacilão. Isso aqui já foi, mosca. Isso aqui já foi. Tá lotado aí, mano. Tá lotado. Mete bala, tio. Mete bala. Caramba, velho. Caramba. Caramba, mano. Cadê esses caras, tio? Tá maluco, tio. Tá maluco. Mete bala, mosca. Mete bala nesses caras, tio. Mete bala. Caramba. O que é esse monte de água vazando, tio? Tá maluco. Mete bala, tio. Caramba. Estourou tudo canando o bagulho aí, mano. Mete bala, mosca. Mete bala. Caramba, deixa eu ligar pro bracinho, parça. Segura aí, mosca. Segura aí. Não vai conseguir descer, mano. Não vai conseguir descer. Segura, segura, segura. Caramba, deixa eu ligar pro bracinho, mano. Caramba. Ô, bracinho. Mano, chama a tropa e vem nessa localização agora, meu parceiro. Agora, parça. Agora. E o mosca tá precisando do C, parça. Acelera, tio. Acelera. Tamo indo, tamo indo. Traz todo mundo, parça. Caramba, velho. Vacilão, vacilão. Segura, mosca. Segura que a tropa tá vindo, mosca. Segura. Caramba, velho. Segura, segura, meu parceiro. Segura, segura, segura. Sobe, sobe, sobe aqui, mosca. Sobe aqui, meu parça. Sobe aqui. Caramba, velho. Cadê, cadê a tropa, tio? Tá maluco, mano. Olha só quanto cara, velho. O cara espalhou pra todo mundo mesmo, mano. As paradas aqui na E-Fight, tio. Tem vergonha, né? De sequestrar minha voz. Segura, mosca. Segura, meu parça. Segura. Vamos meter bala nesse vacilão aí, tio. Vambora, vambora. Quem que é? Quem que tá chegando com essa coã aqui, tio? É a tropa, é a tropa. Aí sim, mete bala neles aí, Luquio. Mete bala, hein, matracão. Caramba, tio. Mete bala, mete bala nesse vacilão aí. Caramba, caramba, caramba. Mete bala, mete bala. Você tá achando que foi tão bom com o quê, tio? Aqui é a tropa do cabeça. Mete bala, meu parceiro. Mete bala, Luquio. Mete bala, parça. Boa, 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 boa. Tá acabando, tá acabando, tropa. Tá acabando. Vacilão, 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 vacilão. Caramba, 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 caramba. Que que é que ele tá chegando ali, tio? Que que é que ele tá chegando ali? É o bracinho? Vambora, bracinho, mete bala nesses vacilão, tio. Tá acabando já, tio. Mete bala, mete bala, mete bala. Que que é que ele ali, tio? Pera aí. É o cabeça, tio. Vamo lá, patrão, mete bala nesses vacilão, tio. Caramba, 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 caramba. Boa, patrão, boa, meu parceiro. Caramba, velho. Patrão, tá de volta, tio. É isso aí mesmo, tio. Tá maluco? Boa, 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 boa. Acabou todo mundo, acabou todo mundo. Caramba, 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 caramba. Chega, patrão. Estrava, patrão, destrava. Acabou, acabou, acabou. Caramba, 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 caramba. Calma, 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 calma. Tem uns aqui, tem uns aqui. Mete bala, Luke. Caramba, caramba. Boa, 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 boa. Beleza, beleza, beleza. E aí, patrão. Caramba, acabou. Cuidado as costas aqui, patrão. Acabou, o padrinho tá achando que é o Rambo. Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala desse aqui. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Acabou, acho que acabou, tropa. Acho que acabou. Bora, vambora, vambora. Acho que acabou. E aí, patrão. Voltou, meu parceiro? Já chegou a como, fião. Brabo, tio. Quanto tempo, hein? Tem que levar a maleta. Tem que levar a maleta, tio. Vai levar a maleta, vai levar a maleta. Bora, bora, bora pra quebrada, bora pra quebrada, tio. Bora, 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 bora. Vou com cabeça, leva a maleta, Bracinho. Cuidado, hein? Vambora, bora, bora, bora. Vambora, bora, bora. Vambora, bora. Vamos desarrumar esse carro aqui, patrão. Vambora. Vamos desarrumar esse carro aqui, tio. Essa daqui é a caixinha de fósforo, pô. Caramba, velho. Eu sou cabeça, essa daqui é a caixinha, mano. Vambora, vambora, vambora. Tá ligado, né, fião? E aí, patrão, você arrumou esse carro aqui, mano? Ah, esse daqui é o famoso caixinha de fósforo agora, né? Fala aí, Magrela. E aí, meu parceiro? Vamos estacionar aqui, estacionar aqui. Caraca. Onde você arrumou esse robôzão aí, tio? Tá com o pai agora. Aê, tô indo ali numa correria quadrica ali, viu? Levou a maleta lá? É nóis, já levei lá já, hein? Eita primária, cuidado com o braço aí, rapaz. Tropeceu, tropeceu. Caramba, tropeceu. A Adrita tá querendo um celular pra ela e ainda vai puxar lá nas pistas lá. Demorou, mas é aí. Toma cuidado aí, meu irmão. Tá com essa moto aí, tio. Também tô precisando puxar um. É nóis, olha lá. Ok, ó, trambôio, fio. Vambora. Tá, vai lá, vai lá, vai lá, meu parceiro. Cuidado cês dois aí, hein? Cuidado aí, mano. Cuidado aí, nossa. E aí, vó, você tá bem, vó? Então, mano? Ah, meu filho. Tá nervosa, né, vó? Tá nervosa, né? Ô, Bracinho. Bracinho. Ó o grau. Ô, Bracinho. Leva minha vó lá pra dar uma descansada lá, meu parça. E eu vou trocar mais 10 e 4 aqui. Vou fazer o seguinte, vou levar ela lá no barraco lá, que tem uns barracos aí sobrando. Vou levar ela lá pra dar uma descansada. Entra aí, velho. Vambora. Leva lá. Vai lá, vó. Vai descansar. E aí, Luquil, de boa, mano? Valeu ter dado um help lá na parada lá, parça. E aí, você tá bem aí, mano? Tô de boa. Tô molhando um tiro não, né, mano? É de raspão, né? Tá maluco, tá maluco. O pai tá de colete, tá ligado. Representando a tropa aí, tio. É nóis, valeu, hein? Cadê o patrão? Deixa eu trocar uma ideia com o patrão aqui. Eu tô escondido aqui, fião. Sua avó tá parecendo uma metralhadora. Ô, louco, patrão. Depois ela já cortou de gênero. Essa veia é meio doida. Ela que ensinou eu a tirar, fi, quando ela era pequena. Não sei como que os caras conseguiu sequestrar essa veia ainda. Essa veia é meio louca. Essa veia é doida. Também você não deixa munição com a coroa, coitado. Mas enfim, patrão. Que que tá pegando aí? Que que tá pegando? Mete bala, mete bala lá, tropa. Mete bala, parça. Mete bala, mete bala, mete bala. Dá reforço pro você. Vamo, 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 vamo. Mete bala nesses caras, tio. Mete bala, mete bala. Caramba, caramba, caramba. Mete bala, mete bala. Deixa eu subir aqui, deixa eu subir aqui. Caramba, 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 caramba. Que que se doida aprontou, que se doida aprontou. Boa, boa, boa. Pulei, peraí. Segura, segura. Mete bala, mete bala. Mete bala, mete bala. Vem, 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 voltando, vem, voltando. Caramba, caramba, vai, 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 vai. Vamo subir, vamo subir, vamo subir, vamo subir, vamo subir, vamo, 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 vamo. bora, bora. Caramba, caramba. Aqui os caras não sobem, aqui os caras não sobem. Se subir aqui vai tomar bala, mano. Aqui não, aqui não. Caramba. Aqui não. Tudo por causa do celular, isso aí? Tá maluco. Não, deve ter sido aquele iPhone X11. Ah, pode crer. Com certeza. Isso daí tá chegando direto aqui na pista. Mas aí, patrão, como é que foi lá? As férias lá, mano? Nunca tem par, né, meu parque? O bagulho foi frenético, foi da hora. E o comandante lá, né, trocou várias ideias sobre o investimento da quebrada, entendeu? Pode crer. Ixi, o bagulho foi que left, ó. O meu celular tá tocando, peraí. Vem aí, vem aí. Falou. Fala, fala, quem tá falando aí? Eu tô na contenção aqui na porta aqui, tio. Tô na contenção. Pode ir voltando já, que aqui os caras não sobem, Bracinho. Pode vir. Beleza. Demorou. Mas aí, patrão, o que você tava falando aí? Foi de boas férias? Não. Ô, foi de novo, bagulho. Sai na frente, sai na frente, sai na frente. Cuidado, Lugão, tá maluco. Tô indo pra guerra, mano. Tô indo pra guerra, dá licença, falou. Ajuda o Bracinho. Esse cara tá doido, Magrelo. Tá que isso, mano? Inventei que vai ter um novo cargo aí no bagulho, esse cara tá querendo mostrar serviço. Ah, tá explicado. Olha o doido aí também, aí. Você acredita? Pode crer. Tá botar de ré, mano. Aqui, ó. Aí, desce aí. Deixa eu descer aqui. Vou trocar uma ideia. Pô, velho. Esse cara tá tudo ousado, hein, mano. Cara, eu inventei. O Magrelo, eu inventei que vai ter um novo cargo aí, só que não vai ter nada não, tá ligado? Esse cara tá que nem louco querendo mostrar serviço. Magrelo, seu carro tá de boa, só tomou alguns tiros. Ô, louco, Bracinho. Cadê o sorol do meu carro, Bracinho? Ô, então. Tive que segurar lá na frente, lá, mano. Segurei com seu carro. Filha a morte de Deus, Bracinho. Mas aí, Magrelo, fica suave. Agora ainda tá tendo mecânico na quebrada, tio. Tá suave. Ah, então tá mais tranquilo. Ah, é verdade. Eu vou mandar lá no frente, lá. Você vai pagar a conta, viu? Aproveitar que você tá com o dinheiro do comandante. Não, pode ficar de boa. O comandante tá me pagando. Agora o padrinho também tá pagando. Então, vou falar outra coisa pra você, mano. E o tigre lá, mano? E o tigre lá? E eu que pergunto, entendeu? Cês tão muito inteiro, não tá com nenhum arranhãozinho. Cês não deixaram meu tigre morrer, não, né? É, lógico que não. Não, então. Quem tá cuidando dele aqui, ó. Quem tá cuidando dele é o Magrelo. Cê tá plantando contoco pra mim, não. Pô, você contoco pra mim, não, Bracinho, tá, mano? Magrelo do céu. Bro. Que dor de cabeça que eles caram dentro da porta. Eu quero saber o seguinte. Tá cuidando do tigre lá, não tá, mano? Qualquer dia eu posso ir lá que você vai alimentar ele, mano? Pode, pô. Sabe como é que eu alimento ele, patrão? Eu comprei uma vara de pescar, parça. Eu pico a carne e vou jogando pra dentro da gaiola, tio. Tá achando que eu sou um tom? Tá de sacanagem, né? De juro? Não, tá de sacanagem, né? Magrelo, cê pode... Aqui, um dia pros seus netos, cê pode falar assim. Ô, meu neto, um dia eu pesquei um tigre. Tá, verdade, tá ligado? Caramba, ninguém pesca meu tigrão, rapaz. Fui buscar a carne na selva, fi, lá com o sniper lá, vou matar. Mas enfim, mano. O quê? O que? Tá tudo de boa. Fui buscar a carne lá na selva, fi. Pegou uma sniper e fui caçar, rapaz. Tá maluco? Aí sim, cara. Caraca, caçador. Eu vi tudo na caçamba aí, tá ligado, fi. Mas aí, o que você queria falar pra mim, Bracinho? Então. Queria falar, mano, que qualquer dia eu quero ir lá com você, mano, pra alimentar o tigre. Demorou? Não, demorou. Vambora nessa parada aí, então. Deixa eu então, tá ligado. Quer falar comigo, patrão, alguma coisa? Sim, sim, sim. Aí, tropa, ó, contenção, atividade de todo mundo aí, trocar uma lera aí. Vai ver na selva de bolinha, sim. Iiii, quero ver, só. Só de conversar a piada, hein. Fala aí, patrão. E aí? Então, mano, é o seguinte, tô precisando trocar uma ideia séria contigo aí, tá ligado? Uns bagulho aí que eu tô precisando, entendeu? E tu é um dos caras responsa aí que dá pra contar aí pra tu fazer, tá ligado? Tô ligado, patrão. O que que manda? Tem um trampo aí meio pesado aí pra tu fazer, entendeu? E dependendo desse trampo aí, se tu aceitar aí, executar aí. Pra ele, mano, pode ser que tu venha a vir, é, corre risco de morte aí, corre risco de vida, tá ligado, mano? Não, pode crer, patrão. Tem que ser um cara brabo, mano, pra tentar o trampo aí. Tá ligado que eu tô... Eu quero saber que se você aceita, entendeu? Tá ligado que eu tô sempre pronto pra dar o sangue pela tropa, patrão. Então, é isso que eu preciso saber. Se você tá disponível, é a derramar cada gotinha aí por nós aqui, entendeu? Sempre. Mas aí, qual que é o trampo, patrão? Então, mano, se liga. O trampo vai ser o... E aí Tchau, tchau Tchau, tchau